Tô pronta? Vem! Vem, filhão! Parabéns para você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Felipe, aqui! Vem! Vem! Vem cá! Vem! Felipe, vem! 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 Vem, meu amor! Ah, caiu! Vai no papai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem! 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 Vem, filhão! Vem, filhão! Vem! 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 Vem pegar a mamãe! Ah! Marina, vai lá com o papai! Marina! Ó, Felipe, cuca! Cuca, Felipe! Cuca! Felipe, levanta! Vem aqui com a mamãe!